Olha lá o Juju começando seus trabalhos, ó. Aí, velho louco. Olha lá, o Jutsu, o Jutsu. Vai pegar o pombinho lá. Filha da puta, olha como é que ele faz. Pô, mas não tem nenhum branquinho ali, mano. Ele só quer o quê? Bom, branco? Tem que ser o branquinho, é. O branquinho é um galo lá no Mercadão de Madureira. Ah, é? É. É meu, mano. Aí, olha o trabalho dele. Só trabalha com isso, velho. Vai jogar um milhinho lá, ele joga um milhinho e bota a corda lá, a linha. Que pica, mano, esse maluco, cara. Olha lá a caixinha lá, a caixinha pra botar ele lá dentro. É, ali naquele menino, naquele escurinho aqui do corta andar, a parede daquele... Hum. Aqui do corta andar, tem uma gaiola ali em cima. Começou os trabalhos agora, 10 horas da manhã, tá tarde ainda. Bem grande. Olha lá, ele joga o milhinho, joga o milhinho lá. Fica só esperando pra dar o bote. Ah, e quando ele vai entrar... É igual a pipa. É igual a rabiola de pipa. Aí ele entra ali, ele pega ele pelo pé. Pelo pé. Vai pegar, é. Olha lá. Jogou o milhinho, tô só esperando. Quando ele entrar, ó, pegou. Pegou. Coisa rápida. Caraca. Já foi. Caraca, aí. Já bota dentro da caixa. Ele tem rindo, juts. Juts pegando o pombo, cara. E pegou o pombo, filho. Aí, já enrolou ali, acabou. E aquele ali deve ser 25. É. É o branquinho galo. Vamos lá. Vamos lá.